Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica, lembrando que final de setembro teremos aí um grande congresso de doenças crônicas, o segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais. Temos aí convidados especiais, doutor Lai Ribeiro, o doutor Jorge Furtado, a doutora Tatiana Gebrael, o doutor, deixa eu ver aqui que eu estou com a lista, doutor Ícaro Alves, Marcos Marcondes, lá da Fisiocôntica, que é o Botone, que trabalha com biomagnetismo, grandes nomes o André Lima, o Elias Pereira, que vem trabalhando aí com cura de câncer, então você tem essa oportunidade, o Leonardo de Paiva, que trabalha com medicina tradicional chinesa, então a ideia é que você possa ter informações preciosas para aprender como se curar de maneira natural e de também se prevenir das doenças. Aí embaixo tem onde você se inscrever, você já pode se cadastrar para receber as palestras, as entrevistas que eu mesmo fiz a partir do final de setembro com essas grandes autoridades e ainda tem mais gente boa que vem por aí, tá? Então vamos para a sacada de hoje, é o seguinte, quer ter uma vida próspera? Então comece a agradecer por tudo que já viveu e recebeu até hoje, escolha servir e se doar mais e retribuir, é a sua postura de abundância e não de controle e escassez que fará de você uma pessoa próspera em todos os níveis. Então gente, no momento que nós estamos vivendo hoje no país é muito comum a cultura da reclamação, da queixa, as pessoas estão sempre se colocando como vítima das circunstâncias, né? E toda vez que você se coloca como vítima das circunstâncias, toda vez que você está se queixando, toda vez que você está reclamando, você está numa situação de escassez, você está numa situação de vibrar, ou seja, você está expressando com muita força, com muita energia aquilo que você não quer para a sua vida. Então toda vez que você está focando naquilo que não quer, ou seja, focando no problema ao invés de focar na solução, a sua tendência é que você atraia esse problema para você mais e mais. É muito comum as pessoas estarem vivendo em círculo porque elas estão ali sempre se colocando nessa situação, nessa posição de vitimização, nessa posição de se queixar, de reclamar, de encontrar sempre culpados para tudo o que acontece com elas. Ao invés disso, a ciência está mostrando que expressar o sentimento de gratidão, mesmo quando a gente tem um desafio, porque todo desafio, ele traz uma oportunidade escondida, isso nos coloca num outro patamar, coloca numa outra sintonia, exatamente criando as condições para que a gente possa atrair uma situação de prosperidade, uma situação de abundância. Então que tal você, ao invés de reclamar, de se queixar, de se vitimizar, você agora colocar a gratidão na sua vida, colocar como prioridade você acordar já agradecendo e agradecer por tudo que você está vivenciando e observar como é que vão ser os resultados a partir daí. Porque naturalmente o seu estado vibracional vai mudar, o seu campo eletromagnético vai mudar e a sua tendência a partir do exercício da gratidão, isso tem comprovações científicas hoje, é que você com isso tende a atrair uma nova realidade para você. Lembre-se que não é a realidade que muda fora, é você que muda por dentro. Você mudando por dentro, comunicando um novo sinal, uma nova energia, um novo campo eletromagnético vibrando em torno de você, é que você vai atrair as oportunidades que você espera, se conectando naquilo que você quer e deixando de insistir em pensar, em falar, em sentir e ouvir aquilo que você não quer. Então pense nisso, reflita, lembre-se de se inscrever no 2º Congresso Online de Doenças Crônicas, tem aí em algum lugar aqui da nossa tela, e curta esse vídeo se você gostou da sacada, compartilhe com seus amigos, com as pessoas da sua lista, e assine o nosso canal que você vai estar recebendo aí notícias diárias, quentes, importantes, com o potencial de transformar a sua vida. Um grande abraço e amanhã tem mais. Tchau, tchau! É o seguinte, pessoal, se você está querendo ter acesso a conhecimentos revolucionários que já ajudaram milhares, milhões de pessoas a se prevenirem das doenças e a se curarem de forma natural, se conectando à farmácia da própria natureza e à farmácia que tem no nosso corpo, então eu convido você a participar do 2º Congresso Online de Doenças Crônicas e Curas Naturais, onde eu estarei entrevistando grandes profissionais, médicos, terapeutas, pesquisadores, como o Dr. Lair Ribeiro, o Dr. Djalma Marques, a Tatiana Gebrael, o André Lima, o Elias Pereira, para que você possa usufruir desses conhecimentos que me fizeram uma pessoa que está há mais de 30 anos sem tomar remédios, e alguns dos médicos que eu vou entrevistar aí também estão há mais de 30 anos sem tomar medicamentos, para saber isso, participe do 2º Congresso Online de Doenças Crônicas e Curas Naturais, você vai poder assistir as palestras, as entrevistas que eu mesmo fiz gratuitamente, será um prazer compartilhar esses conhecimentos revolucionários e transformadores com você. É só se inscrever aí no vídeo, na descrição do nosso canal, para que você possa estar participando conosco dessa jornada de autocura e de transformação. Um grande abraço e aguardo você. Tchau, tchau.